É sem dúvida um momento muito importante, porque é um momento em que a Presidente da Comissão Europeia vai fazer um balanço do que aconteceu este ano e vai apresentar também as ideias principais e as políticas principais que foram desenhadas para fazer face aos desafios que enfrentamos atualmente. Portanto, digamos assim, que é um pouco apontar o caminho que a União Europeia irá seguir agora nos próximos meses e no próximo ano e falo no Parlamento Europeu, perante os representantes legítimos dos europeus. Há prioridades novas todos os dias e seguramente que o que nós vivemos agora e estamos a testemunhar no Afeganistão será algo que tem que ser falado e é necessário realmente vermos no panorama internacional também as nossas relações com os Estados Unidos, mas também com outros vizinhos, como a Rússia, com os países da vizinhança, com o continente africano. Tivemos uma cimeira que foi adiada devido à pandemia em formato presencial e, portanto, que seguramente será retomada. a nível da atualidade internacional, cada dia é diferente e as prioridades vão surgindo e são sempre surpresas. E, portanto, terá que haver um debate sobre estas questões, seguramente. Qualquer tema tratado a 27 tem sempre um procedimento algo complexo, mas esta questão é algo complexo porque, obviamente, que a segurança das fronteiras é algo importante, é algo importante para a União Europeia, mas é também muito importante o papel que nós temos e a nível de direitos fundamentais e da solidariedade, que realmente já foi falado aqui, portanto, é importante conseguirmos desenhar políticas que todos os Estados-membros sejam confortáveis, mas que sejam desenhadas políticas e implementadas que realmente permitam a conciliação dos diferentes princípios que foram aqui, não só da proteção das fronteiras e, portanto, trabalharmos a favor de uma migração legal que protege a todos e, também, ao mesmo tempo, de pensarmos no dever que todos temos, que é um dever universal do direito de asilo e de trabalhar o processo de integração. Obviamente, que os países têm experiências diferentes, estão colocados geograficamente, também, em situações geográficas, digamos assim, diferentes e, portanto, é necessário haver um consenso e haver um debate e são, forçosamente, processos bastante complexos. O maior desafio neste momento é, realmente, como sair desta pandemia e tudo fazer para evitar situações semelhantes ou que possamos incorrer em riscos semelhantes no futuro. O desafio é, realmente, vermos a questão, também, das alterações climáticas, muitas vezes, responsáveis, também, por fluxos migratórios no planeta. E, portanto, são questões que, por vezes, e penso, por exemplo, na questão das alterações climáticas, são tão, digamos assim, são urgentes, prioritárias, mas não são evidentes, não é algo que está à nossa frente, não é algo que se vê já no imediato as consequências para nós, em nossa casa, com a nossa família. E, portanto, isto requer uma capacidade de liderança, de ser capaz de pôr isto na agenda e de pensar que é algo que é prioritário e que tem que ser resolvido e que não é uma resposta que pode ser dada em 24 horas. E, portanto, se nós não definimos políticas cuja implementação a médio e longo prazo permitam solucionar estas questões e evitar problemas futuros, não vai ser impossível, na altura em que nos deparamos com uma catástrofe, de resolver. É difícil. A prioridade é difícil. Acho que, acima de tudo, é importante a esperança, é importante pensar de onde é que vimos, o que é que fizemos, do pacote que foi posto, que foi criado e construído para dar resposta à maior pandemia até agora deste século, mas desde há muitas décadas, que mudou o mundo, mudou a União Europeia, mudou os nossos hábitos, mudou a nossa forma de nos relacionarmos com os outros e se pensarmos a resposta que foi pensada da União Europeia, que foi implementada e que teve consequências no mundo inteiro. Para começar a questão da vacinação, mas também a capacidade de reagir de imediato, enquanto se trabalhava o novo pacote do instrumento financeiro para dar resposta aos desafios socioeconómicos da estagnação económica, enquanto se trabalhava nesse pacote conseguiu-se também redirecionar outras verbas e reformular outros objetivos e com os instrumentos que tínhamos em vigor apoiar também os Estados-membros e apoiar a retoma económica nos 27 Estados-membros. Portanto, se pensarmos naquilo que foi feito e na capacidade de resposta a algo tão inesperado, acho que é muito importante dizermos que somos capazes, juntos conseguimos e, portanto, é neste espírito que temos que ter debates e pensar em todos os problemas que temos pela frente, mas, acima de tudo, ter muita esperança na Europa, na União Europeia e em todos nós, enquanto cidadãos que fazem parte e contribuem para essa União da União Europeia. Apoio 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 Apoio